Carretinha, cachorro que corre pra canta, não pode correr com o tia Que a onça piou na terra, coelho perdeu a cria Vamos embora cantando na linha da carretinha Cachorro de mão pelada, nunca passa na água fria Vaca véi na capoeira, dá leite que nem no via Quando eu vejo preta véia, tomo benço e chamo tia Meu colega, na linha da carretinha que eu fui no cemitério Fico lá no meio-dia, tipo um macho berrão Tipo um tapé me gemia que eu ficava admirando Cachorro de mão pelada, nunca passa na água fria Vamos embora cantando na linha da poesia Eu passei no cemitério às nove horas do dia Os motos se levantaram e catacumba que gemia Fui dizendo boa noite, eles disseram foi bom dia Quanto mais eu rezava, mais as almas apareciam Na linha da giremia, eu sou mesmo nesse jeito Por tudo lugar que eu ia, eu já fui lá no céu Visitar Santa Lucia, Santa Antônia Perguntou do mundo como é que ia Eu já fui lá no cemitério às nove horas do dia Casando o primo com o primo, o sobrinho casa com o tia Só que falta pra casar é o pai e com a filha Vamos embora cantando na linha da poesia Eu cantei até no inferno, convite que eu recebia Batei na porta gritando, perguntaram quem batia Eu falei é o Ricardo, vai cantar na carretilha Diabo, fico assustado, cruz credo, ave maria O diabo se cagou todo, o seu corpo todo tremia Mas eu fui logo cantando para toda diabraria Cantei sexta, cantei sábado, cantei domingo até meio-dia Quando foi segunda-feira, perguntei se dá que iria Tá de virar meu colega, na linha da giremia Eu também fui no interno, coisa que ninguém fazia No armazém de agosto, que Satanás não possuía Se copou o no armazém, que acabou a sua alegria A tivéra é meu colega, que acabou a sua alegria São o diabo, o diabo, o diabo, o meu Isso aqui não é nem minha Nem é netimundo, ninguém compra uma camisa Que o inferirou e tudo engavou a diabaria Vamos embora cantando na linha da poesia Quando eu vim da minha terra, passei em Santa Maria Lá matei um delegado, acabou delegacia Cada tapa era um tombo, era soldado que caía Colega, na linha da giremia Que queimou com o meu pimenta, pensando que não arpia Quando foi no outro dia, o tamo tá na ribirinha E você com o meu melão, pensando que melancia E aí E aí E aí E aí E aí E aí